Fala Dani, aqui é o Ícaro, tudo bem meu camarada? Então, a gente viu que você estava vendo o PSG e City ontem e queria te perguntar qual é a sua relação com o Messi como foi jogar ao lado do Messi que foi um dos melhores jogadores de todos os tempos e conta pra gente aí como é a sua relação com ele abraço Pô, salve, salve Ícaro Pô, o cara é meu irmão, meu irmão excepto quando tem Brasil e Argentina porque ele ficou puto comigo ali quase nem fala comigo direito numa parada de Brasil e Argentina eu falei, ah, se for isso, está de boa se for Brasil e Argentina, está de boa pensei que era uma coisa no íntimo, no íntimo Brasil e Argentina, você defende o meu, defende o seu depois a amizade continua se tiver que quebrar, aí tu vai quebrar? aí quebra se voltar mãe, também quebra se vestiu de Argentina está fodido ela mas ela não vai cometer esse crime não mas você ainda tem contato com ele próximo assim? tem, agora que no jogo aqui do no jogo que não teve jogo foi contra a candidatura até pedi desculpa a ele como como brasileiro, né porque pra mim isso foi uma uma vergonha, né como país, né poder chegar a esse ponto chegar a esse nível e ficamos ali trocando bola mas é tipo assim um amigo um amigo que eu tenho que o futebol me deu pela conexão que tivemos adoro a família dele os pais a esposa os filhos maneiro é maneiro assim só que eu não sou muito de ir na casa dos outros não entendeu? eu fui na casa dele acho que uma vez só que ele fez uma resenha lá pra gente mas a gente sempre convivia, né quando fazia coisa de equipe a gente sentava do lado vivi muita coisa com ele assim mais intimista entendeu? não tão do que as pessoas conhecem né o cara é sensível pra caralho o cara sabe tem sentimentos também não é esse rusticão aí que parece que essa máquina é o MES o cara o cara sente a parada entendeu? o cara na Argentina tava atravessando uma coisa muito difícil também porque o cara tinha ganho tudo que era o carro mas menos lá entendeu? então tipo era difícil era difícil pra ele e o cara tem sentimentos o cara ficava puto o cara ficava bolado o cara ficava o cara é um vencedor o cara foi construiu tudo base do braço e o cara é um vencedor então o cara não não admitia que isso não acontecesse entendeu? mas é foda mas teve que ganhar logo em cima do Brasil né cara? foda né? puta que pariu eu falei pra ele eu falei vai tomar no seu rabo eu falei pô tinha que ganhar contra nós por quê? tinha que ganhar contra o Uruguai Paraguai Chile sei lá contra nós tocou assim tocou assim mas é futebol cara futebol você ganha você perde você só não pode ser duas coisas tem que ser uma coisa só ganhando e perdendo futebol é o respeito isso na vida na real por isso tem que ter respeito como base sabe? porque com respeito você tem serenidade você não vai fazer fanfarri você não vai fazer coisas que nós fazemos o futebol realmente é é pra empoderar outro jovem sabe? menina meninos pra também fazer pra criar respeito entre as competições porque por exemplo não é você achar que a deusa é só seu muita gente no futebol acha que deusa é só de ser do outro também não existe entendeu? que a sorte é só sua a sorte não é do outro que porra se você ganhar você vai zoar se você não ganha não cara quando você perder vão te zoar entendeu? tem que ter a serenidade de ser uma coisa só porque quando as pessoas te ganham elas não vão te zoar elas vão ser também respeitosas contigo entendeu? é assim é o que eu penso e respeito quem não é assim mas mas zoar é gostoso é zoar é gostoso mas é isso é isso que eu falo deixa pra tu sida